Olá pessoal, sou professora Marcela Santos de Almeida, sou mestre de ensino de ciências e matemática. Vou apresentar o trabalho de vocês que teve a colaboração de meus colegas, professor mestre Alvone Burfi de Souza Júnior, professor doutor Wesley Alves dos Santos e de algumas alunas minhas do curso de ciência biológica de uma faculdade particular de Tobias Barreto. Esse trabalho é intitulado o professor como protagonista no enfrentamento das dificuldades na prática de ensino de biologia. Para entender esse tema, precisa a gente compreender o conceito de aprendizagem. Então, a Coenza e Guerra traz que aprendizagem é consequência de uma facilitação da passagem de informações ao longo de sinapse. Assim, aprendizagem e a mudança de comportamento tem uma correlação neurobiológica, já que para aprendizagem ocorrer é preciso de estímulos, o aluno ser estimulado. Nesse sentido, a palavra protagonismo está muito atrelado ao aluno do ensino médio, para que esse aluno seja mais ativo da sua aprendizagem. Dessa forma, esse termo pode ser também inserido no ambiente escolar e no contexto para o professor. É o que conforme o trabalho de Lovato e seus colaboradores, ele está na perspectiva de que o educador, ele é um autor, já que ele acompanha trajetórias regulares de toda a comunidade escolar, busca se capacitar constantemente, faz pesquisas, busca recursos diversos para as aulas cotidianas acontecerem, a fim de que ocorra aprender o significado de seus alunos. Dessa forma, o protagonismo do educador é importante. Pode ocorrer, sim, no espaço, sala de aula, no espaço ambiente escolar. Assim, no ensino de biologia, a gente sabe que os conceitos atrelados à anatomia, fisiologia genética, com os conteúdos relacionados à vida, são conteúdos com nomes científicos complexos e isso torna a disciplina complexa. Daí, contribui para que o método de decorar seja, conforme dias, utilizado. Mas a gente sabe que tem outros métodos também que são utilizados para facilitar a aprendizagem. Nesse sentido, a CrossFit Schick traz a importância de aulas práticas no ensino de biologia. As aulas práticas, elas são importantes porque quanto mais o aluno participa ativamente das aulas, mais tornarão gosto pela aprendizagem em biologia. Mas, para isso, o docente, ele precisa planejar atividades práticas para facilitar a compreensão dos conteúdos teóricos dos alunos, estimulando-os a pensar, a questionar e a aprender, para que possam ter opiniões próprias. A gente pode, a gente acrescenta também que, além de aulas práticas em escola, pode ocorrer também aulas em espaços não formais, conforme a Marandino, ela aborda também nos seus trabalhos. Daí, surge a questão de pesquisa. Como o professor de biologia pode enfrentar dificuldades na prática de ensino? E daí, surgem alguns objetivos. O geral, compreender as possibilidades e dificuldades no desenvolvimento de aulas práticas de biologia. E três específicos. Identificar as dificuldades relacionadas à utilização de aulas práticas de biologia. Analisar a importância atribuída às aulas práticas pelo professor para o ensino de biologia. Investigar a relação entre a estrutura física e a efetivação de aulas práticas de biologia. Para que esse trabalho acontecesse, foi de que forma? Foi uma pesquisa de campo sobre dificuldades, sobre as dificuldades no desenvolvimento de aulas práticas no ensino de biologia com um docente de uma escola pública, de Tobias Barreto Sergipe. Foi feito um levantamento bibliográfico com qualquer pesquisa, conforme Gil. Foi realizado uma entrevista semi-estruturada como coleta de dagos, anos, conforme Marconi e Lacatos. Foi realizado uma abordagem qualitativa para avaliar os dados e análise dos mesmos foram realizados através de categorias descritivas, conforme Lúdico e André. Foi elaborado um roteiro com 11 perguntas abertas e o docente assinou um termo de consentimento livre e esclarecido e, para validação das perguntas, foram validados por três professores de três áreas diferentes, da pedagogia, de letras e de biologia. Há os resultados e discussões. Três categorias a gente aponta aqui. A primeira categoria foi concepção do professor sobre aula prática. Um foi feito uma pergunta, a gente destacou, foi feito várias perguntas e a gente trouxe uma que a gente destacou. O que você entende por aula prática? O professor responde é uma aula em que se pode mostrar ao aluno como funciona a vida, seja ela um ser macro que pode ser visto a olho nu ou um ser microscópico que, no caso, precisará de instrumentos, já que esses organismos não podem ser vistos a olho nu. A gente percebe que há uma concepção do professor alterado da aula prática a laboratório e, aparentemente, ele não possui uma concepção de aula prática, de biologia, que a aula prática pode ser utilizada outras formas, além de laboratório. Assim, Lima e Garcia apontam que aulas práticas não é só em laboratórios. Aulas práticas é em que o aluno possa participar de experiências, como jogos, dinâmicas, em que estejam relacionados a conteúdos, curricular, porque para ter um objetivo, para ter um planejamento e não somente aulas de laboratório. Assim, surgiu também a segunda categoria. Na segunda categoria foram dificuldades e possibilidades da utilização de aulas práticas de biologia. Fui perguntado ao professor, quais as principais dificuldades para a não realização de aulas práticas? Ele respondeu, o número insuficiente de aulas, a falta de compromisso por parte da escola, a falta de verba e, principalmente, a falta de laboratório, de biologia e, quando há, não possui condições necessárias para aplicação dessa aula, deixando de elaborar práticas devido a essas condições. Então, aqui a gente percebe que, quando ele fala de insuficientes quantidades de aula, é porque em biologia só temos duas aulas de biologia por semana. Então, seria uma teórica e uma prática. A falta de compromisso por parte da escola é que, muitas vezes, a escola faz o pedido do que está faltando para o laboratório, mas só que esse investimento demora a chegar, demora a acontecer, demora muito. Então, esse comprometimento, falta de compromisso da escola está muito relacionado a isso, a falta de recurso. Aí, o Lima e seus colaboradores, Silva e seus colaboradores abordam que, ausente do laboratório de biologia, em hipótese alguma, impede a realização de aulas práticas. Isso porque existem inúmeras práticas simples e de fáceis execuções que podem ser realizadas na própria sala de aula. Basta que o professor selecione as práticas com suas possibilidades e com os recursos que se dispõem. Então, é preciso que o professor reflita sobre quais são as possibilidades que a escola tem para que aconteça a aula prática, quais são as minhas possibilidades que eu tenho para que aconteça as aulas práticas, quais são os recursos que eu tenho, quais são os recursos que a escola tem, para que possa ter, e não ficar só a ideia atrelada a laboratório, para que ocorram aulas, não só teóricas, mas aulas também práticas. Mas o professor, ele tem que tomar frente, ele tem que pensar e refletir sobre essas questões. A terceira categoria foi recursos físicos e materiais para a aula prática. Foi perguntado ao professor se ele utiliza a verba própria. Ele disse não, porque o material que usa em laboratório de biologia é muito caro. E, de acordo com ele, as experiências de biologia, os alunos gostam muito, porque os alunos utilizam lâminas para observar células, observar tecidos. Nós sabemos que essas aulas, elas são importantes para a aprendizagem do aluno, certo? E, diante disso, conforme Damásio e Silva, a gente sabe que as condições, a gente não pode deixar de falar sobre as condições materiais, como instalações, material de data e espaço físico, interferem-se de modo significativo no trabalho pedagógico. Nós sabemos disso, nós professores, nós temos consciência disso. Os esforços dos professores, por mais criativos que sejam, e diante de mais belos ideais educativos, podem fracassar, caso não encontrem espaços e condições materiais para a concretização de seus planos de trabalho. Então, a gente destaca isso, sim, também. É algumas considerações finais. Então, diante disso, o que a gente pode refletir? De acordo com os resultados obtidos na pesquisa, e apontados aqui, trazidos aqui, que tem muito mais lá no trabalho, foi possível constatar que, para que o professor entrevistado, há uma possibilidade de ele se colocar como protagonista no enfrentamento das dificuldades na prática de ensino de biologia, para que ele possa refletir sobre o saber ser e o saber fazer. quais são as possibilidades que ele tem, quais são os recursos que ele tem, para que ele possa realmente fazer acontecer a aula prática, diante do que é real. Assim, foi possível constatar que as aulas prática de biologia são de grande relevância para o processo de ensino de biologia, que, porque torna a aprendizagem mais prazerosa, motiva os alunos a pensar e a participarem ativamente na construção de seus conhecimentos. Mas, nesse contexto, é muito importante a participação do professor como protagonismo nesse processo de ensino e aprendizagem. Diante disso, eu agradeço a vocês pela atenção.